6,15 no lugar, 6,29 em outro. Na maioria dos postos da capital, o preço da gasolina fica nesta variação. Agora tá melhorando. Eu abasteço sempre pelo aplicativo, e aí a gente vai acumulando vantagens, e qualquer desconto hoje é vantagem. Rapaz, deu uma melhorada boa, né? Perto do que tava, mudou bastante já. É, o consumidor tava calejado de tanto aumento. É 7,18. Agora 6,29 aqui. Compensa muito. Nossa, tá ótimo. A razão para esta queda de preço está na redução dos impostos federais e estaduais. Somada essa redução dos impostos federais mais estadual, já temos uma redução nos preços em torno de 92 centavos. O preço da gasolina e até do etanol vem diminuindo nos últimos dias. Mesmo assim, muita gente ainda tá achando o preço alto. Ah, deu uma baixada, né? Mas ainda continua caro. Não chega perto de como tava antes desses aumentos, né? O Tyler é motorista de aplicativo. Tem saudade do tempo em que a gasolina custava em torno de 4 reais. Em 2019, quando você começou, você gastava quanto por mês de combustível? Cara, eu não tenho certeza. Mais ou menos? Acho que eram 700 reais a menos, pelo menos. Acho que uns 1.300. E agora? 2.000. Agora eu gasto 2.000. Agora eu tenho certeza. Em média, assim, né? Tá rodando a mesma coisa. Rodando a mesma coisa. Sobre o diesel, é outra história. Ele praticamente sempre custou menos que a gasolina. Agora, tá mais caro. Dá uma olhadinha aqui na bomba. Gasolina, a 6,29. E diesel, 7,29. 1 real mais caro. Com relação ao diesel, a redução será menor, porque nós já temos a pauta, uma das menores do país, 12%. Portanto, haverá uma pequena redução de 2 centavos no litro. Então, vamos lá.